Aê, se liga aí rapaziada, o bagulho é fogo no ponteiro e é mais ou menos assim ó E aê DJ LH, solta o beat tá, tá? Carai DJ G, brisa, que brisa Minha pega deu uma pistola, minha bota deu uma bazuca Toma bomba tchuca, toma bomba tchuca A bola fica de quatro que é pumba, 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 E é Pumba 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 Pumba, 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 pumba. E aí, DVLH, só tu bicha, tá, tá. Caralho, paio, DJ Brisa, que brilho, que brilho, que brilho. Tota o bispo, tata Pumba, pumba, pumba É um TAR-a-a-ru-1 Pode ser um tal, maneiro É bolo, fica de quatro Que é pumba, pumba, pumba É pica duma pistola É bolo Pra bota duma vслá Toma pumba, t 자ca Toma pumba, t duda É bolo, fica de quatro E é Pumba 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 P Pumba, 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 pumba... É ae, DjLH, toça o bicho tá, tá, tá... Caralho de GG Ebrisa, que brilho... Que brilho... É o país que me pariu pra todo mundo Só tu bicho, tá?